Olá meus amores, e aí como vocês estão? Estão bem, sim, tudo bem, que legal! E você sabe dizer para o Tia Val, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia de alegria, hoje também é dia da nossa aulinha, isso mesmo, mas antes de começar a nossa aulinha nós iremos falar com quem? Com o Papai do Céu, isso mesmo, então ó, fecha teus olhinhos e junta duas mãozinhas, vamos lá? Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe, abençoe a minha família, a minha professora, os meus coleguinhas e todas as filhocinhas do mundo, Papai do Céu, me protege de todo o mal e me dá um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada a Deus, você é meu amigão, então palmas para Jesus! E aí, estão preparados para a nossa aulinha? Sim, mas antes, você, juntamente com o adulto, irá pegar os seus materiais, isso mesmo, pegar as suas atividades na data de hoje, lápis, lápis de pintar, tá certo? Dá uma pausa e ao retornar, você dá um play, a tia Val vai estar aqui aguardando você, tá bom? Então, pega lá teus materiais e a nossa primeira atividade será de identidade e autonomia, já pegaram? Então, vamos dar início, hoje a tia Val vai falar um pouquinho sobre alguns sentimentos, isso mesmo, Alguns não, apenas três sentimentos, que é o da tristeza, feliz, né, da alegria e também do medo, ó, feliz, triste e também o medo, isso mesmo, a tia Val irá falar desses três sentimentos, Sentimento, ó, tia Val, vamos começar pelo sentimento da alegria, quando é que estou alegre? Quando é que fico alegre? Ah, eu fico alegre, eu fico feliz, quando eu estou com a minha família, tia Val, que legal! Ah, quando eu ganho um presente, quando eu encontro alguém que eu não vi há muito tempo, então eu fico muito feliz, Que bom, criança, verdade! Ah, eu fico feliz quando eu estou com a minha família, E você fica feliz quando está com a sua família, ou quando você ganha um presente, aquele presente que você queria ganhar tanto, Então, ó, nós ficamos feliz, isso mesmo, ficamos alegre com o presente, alegre com a família, alegre porque a família está bem, Ah, é verdade, tia Val! Agora, iremos falar do sentimento da tristeza, ah, quando é que ficamos tristes? Hum, ficamos tristes quando caímos, fazemos um dodói, se machucamos, aí ficamos tristes porque ficamos chorando, Ah, quando alguém, algum coleguinha que te ama muito, gosta muito, bate, nós, belisca, aí ficamos tristes, Verdade! Ou quando a mamãe chama a sua atenção, aí você fica chorando, triste, porque a mamãe brigou com você, Ou porque a mamãe chamou a sua atenção, mas às vezes é necessário a mamãe chamar a atenção, Porque a mamãe, ela está ali, ó, do nosso lado pra cuidar da gente, então, ó, quando a mamãe chamar a sua atenção, Não precisa você ficar triste, tá certo? Porque logo, logo vai passar, e a mamãe vai continuar, ó, amando você e gostando de você do mesmo jeito, Ela só chamou a sua atenção porque você está fazendo alguma coisa errada, não foi? Então, ó, esse é o sentimento da tristeza, ou quando a gente quer ganhar alguma coisa também, nós não, E a mamãe diz, agora não é o filho, depois a mamãe lhe dá, ou depois o papai lhe dá, Aí você fica, ó, eu queria muito, eu queria muito esse presente, mas às vezes nós temos que aguardar um pouquinho, Então, às vezes ficamos tristes com isso, tá certo? Agora, nós iremos falar um pouquinho do sentimento, ó, medo, quando é que você sente medo? Será que é quando você fica sozinho na sua casa? Mas você pode ficar sozinho na sua casa? Não pode, né? Isso mesmo, a criança não pode ficar sozinha em casa, Tem criança realmente que tem muito medo, tem medo de barata, Ah, tem medo de cobra, tem medo de rato, ou até mesmo de borboleta, Então, ó, tem criança e pessoas que tem medo de muitas coisas, A tia Val, eu tenho medo de sapo, não gosto de sapo, acho ele um animalzinho muito nojento, Mas, ele fica no cantinho dele e a tia Val não é, mas eu tenho um pouquinho de medo, Então, ó, quando eu estou com medo, ai, eu chego, eu fico me tremendo, E você, como é que você fica quando você está com medo? Você sabe dizer para a tia Val? Não? Ah, então a tia Val vai lançar um desafio para vocês, Isso mesmo, vocês vão pegar um prato, uma folha e vão desenhar esses três rostinhos, O rostinho feliz, o rostinho triste e o rostinho, ó, que está com medo, Vocês vão desenhar, né, na folha, esses três rostinhos e vai pintar, E depois vai desenhar cada rostinho desse, Não esquece de pedir para ela, tirar uma foto e enviar para a tia Val, A tia Val quer ver se você desenhou essas expressões que a tia Val acabou de falar para vocês, E agora é a hora da nossa atividade em folha, Então, pega a tua atividade que a tia Val vai explicar como iremos realizar essa atividade, tá certo? Então, agora nós iremos para a nossa atividade em folha, isso mesmo, Presta aí atenção na atividade, diz que é para você desenhar um rostinho feliz, Isso mesmo, quando você ganha alguma coisa e não fica feliz, Então, você vai desenhar, ó, no rostinho, um rostinho feliz, Então, capricha, depois que você desenhar, você vai dar um belo colorido, isso mesmo, Em seguida, você vai para a próxima questão, na próxima questão diz assim, Que é para você recortar, né, com a ajuda de um adulto, Em livros ou revistas, imagens de pessoas felizes, isso mesmo, Recorta lá a imagem de criança que está sorrindo, adulto, mamãe, papai, vovó, Qualquer imagem que esteja, ó, com o rostinho feliz, Você vai recortar com a ajuda de um adulto e vai colar na sua atividade, Não esquece de tirar uma foto, né, pedir para um adulto tirar uma foto, Enviar a sua atividade lá no grupo, a Tia Vó quer ver a sua atividade, Então, capricha, fecha essa atividade e vamos agora para a próxima atividade, Então, pega lá a sua atividade, tá bom? A Tia Vó está aguardando.